Fala galera, ótima tarde, quem tá por aí, puder mandar alguma mensagem aí no chat, só para eu saber se vocês estão ouvindo bem, por favor. Bom, hoje é uma live especial, exatamente para tirar dúvidas de vocês sobre os planos aqui do Trade Map, porque hoje é o último dia com esse valor promocional de lançamento. Então, o Trade Map ficou aí inúmeros anos, desde o fim de 2018, trabalhando de forma gratuita, oferecendo tudo para vocês, mas agora com a versão 3.0, nós temos uma novidade, que são inúmeras funcionalidades, só que é um novo momento do Trade Map também, em que sim, manteremos ali a versão Starter, a versão gratuita, a melhor versão gratuita do mercado com inúmeras funcionalidades, para você acompanhar ali os seus ativos, ter as suas listas, ter a contação real-time dos ativos do Brasil, conseguir utilizar o multibroker, ou seja, mandar ordens de compra e de venda na XP, na Guide, na MyCap, na Credit Suisse, no BTG, na Avenue, então, tudo isso, toda a prateleira de renda fixa, a prateleira de fundos de investimentos, a parte de carteira também você consegue ter dentro do plano Starter, então, tudo isso está lá, mas claro, para aqueles que querem mais, temos aí o plano Explorer e o plano Pro, que trazem ainda mais funcionalidades, e a ideia aqui é exatamente tirar as dúvidas de vocês, porque entendemos que esse valor promocional é bem interessante, vou até abrir aqui, inclusive, essa nossa página, que você consegue entender mais sobre os planos, então tem o Starter, que é esse que eu falei para vocês, tem aqui o Explorer, então você vai ter toda a parte mobile avançada, então você vai conseguir ter as lâminas aí de fundos imobiliários, de ações, de ETFs, de ativos do exterior, dos dados de consenso de mercado, a cotação também você vai ter dos Estados Unidos, você vai ter da BMF, então, todos os futuros aqui no Brasil você consegue também ter esse acesso, análise completa da carteira, então você vai ter a sua carteira, além dos ativos aqui do Brasil, os ativos do exterior também, então algumas pessoas já viram aí, aqueles que já assinaram, já viram que quando você vai na sua carteira, você consegue ter acesso aí aos ativos internacionais, eu vou até abrir aqui a carteira que eu estou usando, exatamente para mostrar para vocês, tá, deixa eu abrir aqui, que vocês já conseguem ver aqui. Mas essa é a ideia, tá, enquanto você está carregando aqui o outro aplicativo, para fazer funcionar, que é esse daqui, eu já mostro para vocês, o Hub de Notícias Premium, tá, então, putz, você vai ter acesso a informação Premium aí com a Reuters, com o Estadão, notícias aí, praticamente em real time daquilo que é relevante e tem também uma curadoria de conteúdos, tem a parte de comparador de fundos, oportunidades, análise técnica, análise de fundos imobiliários, enfim, tudo isso dentro do Explorer, né, então é tudo que você usa aí no seu celular, na palma da sua mão, tá, tudo, todas as funções aí no celular. E tem também o plano pró, tá, que aí vai ter também a parte da web, então, além de ter todas as funcionalidades que eu já falei para vocês, tem aí a plataforma da web, você tem informações de leilão e aftermarket dos ativos, você tem análise fundamentalista completa, você tem opções, você tem análises quantitativas, qualitativas aí, algumas coisas que ainda não entraram e vão entrar, então, a grande ideia é essa desses três planos, tá, mas eu quero ouvir vocês, é só uma ideia macro para falar aqui do Trade Map, mas eu quero ouvir de vocês, tá bom? Deixa eu pegar aqui, que já tem várias perguntas. Bom, tem muitas pessoas que perguntam isso daqui, né, por que não tem web no Explorer? Porque são planos aí diferentes, tá, a ideia do Explorer é, assim, pensa um pouco em níveis de investidor, tá, deixa eu até abrir aqui de volta, pensa que o Starter é aquele investidor que está começando, então, aquele investidor que está começando, ele vai usar a melhor ferramenta gratuita que o Trade Map Starter, ele vai te oferecer, tá, mas para aquele que ele quer avançar um pouco mais e quer ter acesso a todas as informações no celular, ele vai ter o Explorer, para aquele que quer ter tudo do celular mais a web, vai para a nossa versão Pro, tá, e se você comparar, inclusive, com outros players aí do mercado, não tem nenhum que faça o que o Trade Map faz por ser um hub do mercado financeiro, né, então, ter ações, fundos imobiliários, renda fixa, fundos, carteira, notícias, não tem ninguém que faça tudo isso de forma completa como o Trade Map, então, esse é um ponto. E tem esses níveis aí de investidor, tem aquele que quer usar o gratuito, tem o Starter, tem aquele que quer usar tudo no celular, e aquele que quer usar tudo no celular mais o web, tem aí o nosso plano Pro, tá bom? Show de bola, pessoal aí curtindo. Deixa eu ver aqui, olha aí, pessoal se tornando assinante Explorer. Galera, quem tiver dúvidas aí em relação aos planos do Trade Map, podem deixar aí no campo de comentários, tá, que eu vou ajudá-los, tá bom? Paulo perguntou aqui, só consigo acessar no PC, no plano Pro, sim, tá, a ideia é você ter aí o Starter, que é gratuito para o celular, com a melhor plataforma gratuita, você vai ter o Explorer, que é tudo do celular, e você vai ter o Pro, que vai somar as funcionalidades do celular com a nossa web, beleza? Deixa eu ver aqui, o que contém no módulo de opções completo. Bom, esse é o módulo que, deixa eu até abrir aqui, ó, está aparecendo aí para vocês, certinho. Deixa eu pegar aqui o módulo de opções, para vocês darem uma olhada, por aqui é mais fácil de ver. Aqui a gente tem as opções, né, então você consegue olhar aqui os ativos, olhar a volatilidade, olhar a liquidez de cada um dos ativos, tem papéis em específico que você consegue monitorar aqui, né, então opções aí é um contrato derivativo que você pode dar uma olhada. Se você quiser saber mais informações sobre um determinado ativo, você clica aqui em cima do nome dele, no nome dele, eu coloquei aqui Petrobras, né, então você consegue ver aqui as calls, você consegue ver as puts, você consegue enxergar as gregas aqui, né, então ver a delta, gama, teta, vega, enfim, tudo isso está aqui para você, você consegue ver liquidez, você consegue ver o strike, então todas as informações para você negociar opções você tem aqui dentro, tá, e tem filtros, é claro, se você quer uma call, se você quer uma put, tem aqui, se você quer uma opção que está in the money, at the money, ou out of the money, você tem também tudo isso. Se é uma opção europeia ou americana, você consegue fazer o filtro aqui, então tudo isso está aqui, e claro, tem aqui as curvas também para você entender a volatilidade do ativo, né, para as opções quanto menor a volatilidade melhor, tem a curva smile aqui para você ver a intersecção entre as calls e as puts, e tem também aqui uma parte que te ajuda bastante, né, questão de estratégia, então se eu acho que um ativo vai subir, né, o preço do ativo vai subir e a volatilidade vai subir também, o que que eu faço, né, putz, compra uma call, então essa ideia de estratégias aqui, ela é bem interessante porque ela vai te ajudar bem, tá bom? Deixa eu voltar aqui para as dúvidas de vocês. Boa tarde, algumas dúvidas quanto à segurança dos dados, C, E, etc. Bom, a ideia do Trade Map é ter esses dados e dados de uma forma segura, tá, para que o seu dado não corra aí perdido, enfim. A ideia é o quê? Criar meios criptografados para ter o acesso tanto do SEI, né, que é o canal eletrônico do investidor da B3, e também você consegue colher essas informações aí, quando a gente tem o multibroker aí com as corretoras, né, como a Evne, por exemplo, que você citou aqui, nós temos também uma comunicação que ela é criptografada exatamente para a proteção dos seus dados, tá? Qual a diferença da parte de carteira gratuito para o Explorer? Isso é bem legal você falar, tá, porque a carteira, o que que muda? Você tem uma carteira tradicional, eu vou até colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o meu celular para espelhar para vocês, para ficar mais fácil. Peraí que não está indo, eu vou colocar aqui de novo. Mas a grande ideia é o quê? Você conseguir, através da nossa carteira do Explorer, ter uma carteira cotizada, então é uma carteira como os fundos de investimentos têm. Então é aquela carteira que ela vai considerar ao longo do tempo o quanto você recebeu de dividendo, você vai levar em conta o que você recebeu de juros sobre capital próprio, se você fez alguma venda parcial com lucro, você vai aparecer lá, vai contabilizar na rentabilidade da sua carteira, se você teve uma venda com prejuízo, isso vai abater também. Então a ideia é você ter uma noção do quanto que você gastou para comprar os ativos que você tem hoje em carteira, o quanto que você tem hoje, isso é a variação que é o tradicional, é o que vai estar no nosso plano starter, mas para aqueles que querem saber de fato a rentabilidade, ou seja, além de saber o que eu comprei e o que dá o que eu comprei atualmente, o quanto que eu recebi ali de proventos, o quanto que eu tive de vendas parciais com lucro, com prejuízo. Então a ideia é ser como se fosse um fundo de investimentos, tá? Um fundo de investimento usa essa estrutura do Trade Map que é essa carteira cotizada, tá? Então você consegue acompanhar ali em períodos diferentes o quanto que performou a sua carteira, tá? Deixa eu pegar aqui e colocar aqui o meu celular para ajudar vocês. E quem tem dúvida, galera, podem deixar no campo de comentários que eu vou ajudá-los, tá? Esse preço é válido para o ano inteiro? Sim, se você adquirir e fazer parte, assinar o nosso plano, deixa eu voltar aqui, deixa eu compartilhar a tela, se você assinar o nosso plano Explorer, por exemplo, mensal, que é 30 reais por mês, você vai conseguir isso por todas as recorrências, tá? Se você pegar o plano anual, que vai ser 300 reais para você adquirir ele, tá bom? Isso vai ser equivalente aí a 12 parcelas de 25 reais o mês. Então, se você pegar no mensal, você consegue ter essa promoção já nesse primeiro mês e consegue manter essa promoção para os próximos meses, tá? Tem uma previsão de quando a Clear vai estar no Trade Map? Bom, a ideia é trazer essas corretoras corretoras cada vez mais para cá, tá? Ter mais corretoras no nosso multibroker, então, hoje nós temos seis corretoras, cinco aqui no Brasil, uma do que atua no exterior e mais corretoras virão aí em breve, tá? Deixa eu ver umas perguntas aqui. Pessoal, quem tem dúvida, não precisa repetir ela não, porque senão vai ficar muita coisa aqui para mim, tá? Fica difícil de ajudar vocês. Vou explicar a exata diferença entre o Starter e o Explorer. Bom, aqui você consegue ver, tá? Na nosso próprio comparativo do site, dá para ver aqui, ó, o que é isso, né? A cotação real time do Bovespa você tem, só que no Explorer você vai ter dos ativos internacionais também. Custódia aqui segmentada por ativo, tá? Isso você vai ter lá dentro, mas aqui no Explorer você tem uma outra visão, principalmente da sua carteira, porque você vai ter essa carteira cotizada, né? No Starter você consegue aí mandar ordens pelo multibroker. Você tem o hub de notícias abertas, só que no Explorer você vai ter premium, tá? Você vai ter notícias aí, tanto da Reuters quanto do Estadão. Prateleira completa de fundo de investimento, então isso você tem no Starter, mas como que eu vou comparar esses fundos de investimentos, como que eu vou saber as informações dele, abrir lâmina, tudo mais, isso é algo Explorer. O hub educacional, isso tem nos dois, e a prateleira de renda fixa tem nos dois também, só que aqui no Explorer você tem mais informações sobre isso, tá? E tem outras coisas mais, né? O Explorer você vai ter ali a lâmina das empresas, você vai ter dados de consenso de mercado, tudo isso para você. Beleza? Análise técnica, as notícias premium, cotação dos Estados Unidos e da BMF também. Essa é a grande ideia, tá bom? Deixa eu ver aqui mais dúvidas de vocês. Deixa eu ver aqui. É possível ver o desenvolvimento da carteira no plano Starter? Então, o plano Starter vai te dar aquela visão inicial da sua carteira, em que você vai ver o quanto que ela variou no período, em relação ao seu preço de aquisição e o preço que está atualmente. Para você ver, de fato, a evolução, comparar a sua carteira com benchmarks, com o CDI, com o Ibovespa, você precisa fazer parte do plano Explorer, ver a variação do seu patrimônio como um todo. Então, isso é algo do plano Explorer. O Starter é aquilo, né, galera? O que eu falei para vocês. É quem está começando agora no mercado financeiro, quem, enfim, quer ter a melhor plataforma gratuita. Isso está dentro do Starter. Mas para quem quer um pouco mais, para quem quer ir além, para quem quer comparar, de fato, a sua carteira, comparar com o CDI, comparar com o Ibovespa, ver a evolução do patrimônio, comparar mês a mês o quanto a sua carteira se portou em relação ao CDI, ao Ibovespa, tudo isso você consegue mais dentro do nosso plano Explorer, tá? Essa é a ideia. Ter níveis aí de investidores e temos funcionalidades para todos vocês, tá? Quero contatar, mas eu trouxe o conto em débito. Dei uma alternativa. Bom, atualmente o que nós temos disponíveis são cartões de crédito, tá? Essa é a maneira mais fácil de liberar o seu acesso. Em real time, o seu acesso é liberado e é muito mais fácil de você consolidar isso, tá? Então, para esse momento atual, para esse lançamento que nós temos, o que está disponível é o cartão de crédito, tá bom? Então, como prorrogar a promoção? Então, o TradeMap ficou esse período todo gratuito, tá? Desde o fim de 2018 até agora, ele ficou gratuito e a partir de amanhã que ele vai ser oficialmente pago, né? Porque aí quem está utilizando o TradeMap hoje e não aderiu a algum dos planos, seja Explorer ou seja Pro, vai sofrer um downgrade aí e vai ter as funcionalidades do Starter, tá? Então, o TradeMap já ficou muito tempo dessa forma. Então, a gente, quando abriu ainda, fez o valor promocional que vai ser vigente até hoje, 23,59, mas daí para frente, a gente vai para os valores que estão aqui na tela, inclusive, tá? Você tem aqui R$40,00 por mês, a partir de R$40,00 por mês o Explorer e a partir de R$170,00 o Pro, tá? Até por isso que a gente está aqui fazendo lives, ajudando vocês, porque é uma condição única, é uma condição para aqueles que gostam do TradeMap e sabem que as ferramentas são boas e sabem que o TradeMap está sempre evoluindo, sabem que você vai fazer parte de algo grande do maior aplicativo aí, do maior hub do mercado financeiro e que ele vai evoluir ainda mais, né? Tem criptomoedas que entraram agora, tem corretoras aí para o multibroker, para criptomoedas que em breve estarão disponíveis, ativos de outros países virão para cá também, então a ideia é sempre estar evoluindo. Bom, você quer usar o mobile? Tem aí o Starter, se você quiser usar todas as funcionalidades gratuitas e o Explorer aí com tudo o que há de melhor na nossa parte mobile, tá bom? Tem uma previsão para os fundos virem no automático e hoje como eu faço para editar um fundo que eu adicionei manualmente? Você vai em editar e você ajusta a sua posição, tá? Você consegue ajustar a sua data de cota lá. Como, enfim, aqui o objetivo é mais a gente falar sobre isso, falar sobre as versões e tal, depois chama o nosso suporte se você não conseguir fazer isso sozinho, mas dá uma olhada aqui também no nosso canal do YouTube que tem muitas informações, tem muitos tutoriais que certamente vão te ajudar, tá bom? Deixa eu ver aqui mais dúvidas de vocês. Não, ó, vamos lá, pessoal. A gente tem aqui, ó, o plano Explorer que ele é R$25,00 por mês, tá? Só que ele é R$25,00 por mês se você ter o plano anual, ou seja, você tem esse desconto especial que vai ser R$25,00 por mês se você fechar o plano anual, ou seja, tem uma previsibilidade que você vai ficar 12 meses aqui usando o Trade Map. Se você quiser usar ele mensal, tem um valor maior que é R$30,00 por mês, tá? Então, tem essa, você pode escolher. Se você quer usar o anual, putz, tem aí por R$25,00 por mês. Se você quer o mensal, você vai ter aí por R$30,00 por mês, tá? Deixa eu ver aqui mais dúvidas de vocês. Nós muito o Trade Map, mas os planos não ficaram legais. Davi, comenta aí para a gente o que você não achou legal, que é interessante ouvir vocês aí, tá? Mas pelo que a gente está vendo aí, inúmeras pessoas já aderiram, estão fazendo parte, tão contentes aí com o que nós estamos trazendo, tá bom? Fiz o pagamento para o Explorer, mas não vejo no app do banco se foi concluído. Tem como saber se foi concluído? Sim, tá? Amora, basta você olhar o seu e-mail, tá? Que você tem cadastrado no Trade Map, que você vai... que você vai conseguir ter acesso à informação se foi de fato realizado esse pagamento e deu certo ou não, tá bom? Então, assim que você fez o pagamento, se ele deu certo, você vai receber aí uma confirmação no seu e-mail, tá bom? Deixa eu arrumar aqui o ar-condicionado, porque está bem quente aqui. Deixa eu ver aqui. Quando vão entrar no novos corretoras? Bom, em breve, tá? Não é uma limitação do Trade Map isso daí. É uma limitação das corretoras se integrarem com o nosso sistema, tá bom? Então, a ideia é sempre trazer novas corretoras, novas possibilidades para vocês, e assim que disponível vai entrar. Para Bitcoin, por exemplo, já tem uma corretora aí que está... nos próximos dias já vai entrar, então a ideia é exatamente essa. E lembrando que essas funções aí do multibroker, ela vai estar disponível tanto para o Explorer, quanto para o Starter, que é o gratuito, tá? O valor agregado do Trade Map, tanto o Explorer e o Pro, não é só essa questão de corretoras, tá? É muito maior tudo isso, é você acessar as informações fundamentalistas, é você ter uma carteira cotizada, é você ter notícias premium e tudo mais, tá bom? Eu estava na versão beta e assinei a Explorer. Precisa atualizar a plataforma? Você precisa usar a versão que está na loja, tá? Essa é a única questão. Se você estava usando... Putz, baixou ali por iOS, estava usando o TestFlight, estava usando a versão beta de lá, atualiza pela versão da loja, e se você já assinou, já vai estar tudo certo, tá? Só se atenta a isso. Se você estiver usando a versão... Se você estiver usando essa versão beta, é importante que você esteja com a versão da loja, tá bom? Deixa eu ver aqui... Quantas dúvidas de vocês... Muita coisa aqui. Deixa eu ver aqui... Pessoal, quem tem dúvidas aí, podem deixar no comentário de comentários, tá bom? Que eu vou respondendo vocês aí. Como faço para zerar minha carteira no Trademap, é só chamar o nosso suporte, tá? Que você consegue zerar a sua carteira. Pode chamar via direct ou suporte. Rabotrademap.com.br, tá bom? No Explorer, terei acesso ao web? Não, tá? O Explorer, como está aqui, ele tem todas as funções mobile. E o Pro, sim, que tem acesso à nossa versão web, tá? Porque é aquela coisa, tá? A nossa versão web, ela tem muitas funcionalidades aqui, como eu mostrei, opções. Você tem renda fixa, você tem ações, você tem a comparação aqui de fundo de investimentos, você tem notícias premium aqui também. Então, você tem as notícias aí da Reuters e do Estadão por aqui. Então, tudo isso é algo profissional, tá? Por isso que ele está dentro do nosso plano Pro, tá bom? Boa! Pessoal já garantindo aí a assinatura. Maravilha! Deixa eu ver aqui mais duas de vocês. Deixa eu responder. Sim, a versão web está disponível na nossa versão profissional, tá? A ideia é exatamente essa. É, divide o valor? Então, você pode optar por escolher o nosso plano anual, tá bom? E ter um desconto especial em relação ao valor que está aqui, tá? Ou você pode fazer mensal, né? Para todo mês ali ter essa recorrência. Então, você consegue dividir se você optar pelo plano mensal, tá? Se você quiser pagar mais barato, tem um plano anual aí para isso. Pessoal, tem muita dúvida. Mandem aqui. Se for alguma para trás, mandem aqui de novo, tá? Por favor. Jacob, manda aqui para a gente que tipo de problema você está tendo aí para fazer o pagamento, tá? Algumas pessoas estavam comprando com o cartão, até para algumas bandeiras aí, como a Max, mas isso já foi solucionado, tá? Então, tenta aí de novo. Se tiver algum problema, pode chamar pelo suporte. Manda aqui mesmo. Enfim, a gente está aqui à disposição para te ajudar, tá bom? O pessoal está perguntando aqui de... Assinei mensal. Renovação automática? Sim, tá? A renovação é automática. Eventualmente, se você não quiser, você pode cancelar, mas sim, a renovação é automática, tá? Isso por comodidade para você. Qual o desconto à vista? Bom, para o Plano Explorer aqui, você pagaria, ao invés de R$30,00 por mês, nesse valor promocional, você pagaria o equivalente a R$25,00 por mês, tá? E no PRO, o valor com desconto é equivalente a R$100,00 por mês, é que daí dá R$1.200,00 à vista, tá bom? Eu posso comprar e vender ativos no exterior? Sim, tá? Pelo Trademap você consegue vincular com o Multibroker da Avenue, que é uma das corretoras que já está disponível e você consegue comprar e vender ativos do exterior, sim, tá bom? Se eu fizer o Explorer, eu vou ter acesso a lâminas na web? Não, galera, tá? É importante ter essa ciência, tá? Quando, de novo, a gente vem aqui para o Explorer, ele tem todas as funções do mobile. Quando a gente vem para o PRO e você quer acessar a lâmina na web, você tem que ir para o PRO, tá bom? Vou ter acesso ao web com plano gratuito? Não, tá, Pedro? O Starter, o nosso plano gratuito, a melhor plataforma gratuita do mercado, com todas essas funcionalidades, ela está disponível para a versão mobile, tá? A web, ela é só para quem é profissional, tá? A ideia é se você é um investidor profissional, se você quer ter acesso a todas as informações que nós disponibilizamos, seja um assinante PRO, que você vai ter acesso a tudo isso, tá bom? Quem usou via testflash, tem outro desconto além dos 25? Não, essa é a melhor condição, tá? O que nós temos aqui, tanto que nem alguns parceiros nossos têm cupom, tá? A ideia é que esse valor aqui é o que está disponível agora e é o melhor valor para você assinar o Trade Map, tanto o Explorer quanto o PRO, e é válido até hoje, 23,59, tá bom? Já fiz o cartão, já fiz o pagamento via cartão, como saber se foi aceito? Dá uma olhada no seu, duas formas, tá? Primeiro, você pode acessar o seu e-mail e ver ali a nossa mensagem de confirmação de que o seu pagamento deu certo, uma mensagem de boas-vindas, né? Porque você se tornou aí um assinante do Trade Map. E também dentro, se você assinou o PRO, por exemplo, você consegue ver dentro da própria plataforma, você vem aqui em meus dados, você vai em minhas assinaturas e você vai ter acesso a essa informação, tá bom? Deixa eu ver aqui mais dúvidas de vocês, tem muita coisa. Já, a gente está disponível a carteira internacional? Sim, ela já está disponível e a gente está liberando aos poucos para os nossos assinantes, tá? Essa carteira que eu tenho aqui, por exemplo, ela já está contemplando, deixa eu mostrar aqui para vocês, os ativos internacionais, tá? Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, essa carteira aqui, ela já está aqui com investimentos no exterior, tá? Já está com os ativos internacionais aqui. Beleza? Isso, é claro, está sendo liberado aos poucos, tá? Mas creio que até o fim da semana já está liberado para todos os nossos assinantes aí do Explorer e PRO, tá? Lembrando que essa funcionalidade de ativos internacionais, ela está dentro do nosso plano Explorer e PRO, tá bom? Explorer tem como ver a cotação de opções? Sim, tá? Você consegue dentro do plano Explorer ver as cotações, tanto de ativos aqui do Brasil, da Bovespa, da BMF e dos ativos do exterior, tá? O que você não vai conseguir pelo plano Explorer é ter acesso ao módulo de opções para ver ali as informações sobre elas, as gregas e tudo mais, tá? Mas você continua a fazer uma análise fundamentalista no Explorer? Sim, tá? Deixa eu só ver aqui se eu... Está com algum problema o software que eu uso para replicar aqui nesse computador? Para aparecer para vocês aqui. Porque a minha carteira, enfim, o celular está tudo por aqui. só que eu não estou conseguindo mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo, senão eu mostro pela webcam mesmo. Espera aí. Deixa eu ver se vai. Não, ainda não, tá? Não, não consegui aqui, mas eu mostro para vocês. Não tem problema, tá? Então, olha aqui. Você consegue... Você consegue... Deixa eu até levantar e ir mais perto de vocês para mostrar. Você consegue aqui, ó... Ter acesso aqui às ações, por exemplo, e, putz, eu quero ver Lamy. Você tem aqui as informações sobre ela. Você tem o conceito de mercado, né? Que é um conceito novo que nós temos aí que traz exatamente dados aí da Refinity para você saber o que os analistas pensam sobre essa empresa, se eles vêm upside, downside, se pelo preço atual eles recomendam compra ou venda. Você tem detalhes da empresa, tem todos os fundamentos dela aqui, tem proventos, tem indicadores financeiros aqui, você compara para saber se em relação ao mercado, né, ao segmento que ela atua, se isso é bom, se isso é ruim, se isso está acima da média ou não. Tem estimativas aqui sobre a empresa, então tudo isso está aqui de forma consolidada para vocês. Tem movers aqui também para que você possa, por exemplo, buscar pelas empresas que, segundo esses dados de consenso, estão mais para compra, né? Então, putz, quais são as empresas top compra aqui, segundo os dados da Refinity? Quais são as empresas com mais upside, por exemplo? Você consegue ter tudo isso e, claro, dentro do índice que você quiser, você consegue ter esse tipo de informação, tá bom? Então, sim, você consegue fazer análise fundamentalista pelo nosso plano Explorer, sim, tá? Você consegue fazer tudo isso. Não consigo eliminar um fundo e coloquei por engano na minha carteira. Bom, você consegue ajustar essa posição, tá? Aqui no nosso canal do YouTube, nós temos vídeos mostrando exatamente isso, tá? Se não conseguir, tem o nosso suporte aí que você pode chamar no direct do Instagram ou mandar e-mail lá para suporte.com.br, beleza? Peraí, que tem muitas perguntas, pessoal. Na versão gratuita, vou ter acesso aos meus ativos em custódia, consigo ver a rentabilidade? Você consegue ver seus ativos em custódia, só que você consegue ver a sua custódia pela variação, né? Você consegue ver o preço de aquisição que você teve e o valor atual que está agora. Você não vai ter aquela questão cotizada, né? Que é somar ali com os proventos que você recebeu, que é, por exemplo, você, se fez alguma venda parcial com lucro, isso entrar dentro da sua rentabilidade. Então, isso você não vai ter dentro da nossa versão gratuita, tá? Isso está a partir da nossa versão Explorer. Caio, isso, como eu falei para vocês, tá? Ele está sendo liberado de forma gradual os ativos internacionais, tá? Até o fim da semana já é para estar disponível para todos vocês, tá? Já começou a ser liberado hoje, então a gente está atualizando isso. Geralmente as carteiras atualizam aí de madrugada para que vocês não sintam aí uma lentidão no app. Então, a partir dos próximos dias isso já vai começar a aparecer. Luiz, sou o acertante Explorer. Gostaria de saber como faz para sincronizar minha carteira com o Sei. Eu vou até abrir aqui para vocês. O nosso canal do YouTube tem muita informação, tá? E tem muitos tutoriais aqui que vão te ajudar em relação a tudo isso. Então, para isso, para você sincronizar com o Sei, tem vídeo exatamente para te ajudar com essa questão. Então, deixa eu até mostrar para vocês tudo o que nós temos de informações. Olha aqui. Deixa eu mostrar aqui. Compartilhar. Beleza. Olha aqui, tem inúmeros tutoriais, estão vendo? Sobre várias coisas. Inclusive, tem um vídeo que eu fiz sobre o Sei. Olha aqui, esse vídeo aqui do Sei. É só olhar aqui depois, beleza? Que você vai conseguir, mas é bem simples, tá? Rapidinho, você consegue fazer essa sincronização aí. Deixa eu pegar aqui mais duas de vocês. As ações upside, downside, maiores altas, maiores baixas, se for disponíveis na versão gratuita? Então, maiores altas e baixas você consegue, mas upside, downside, ou seja, são informações que nós temos da Refinitiv, isso é algo para o Explorer, tá? Ou o Explorer ou o Proc vai ter acesso a esse tipo de informação, tá? Porque é uma informação... O que é? Essa é a inteligência do Trade Map, né? Porque uma coisa é trazer maiores altas e baixas. Isso tem vários aplicativos que trazem, tá? Mas e aqueles que vão conseguir trazer para você o upside, downside, top compra, top venda, ter todas as informações ali na mão na sua mão, isso é algo que o Trade Map vai trazer e ele vai propiciar para os nossos assinantes a partir da versão Explorer, tá bom? Deixa eu ver aqui mais perguntas de vocês. Muita coisa. Boa! Pessoal curtindo aí, eu diria o Pro. O Acesso ao Explorer é... Isso aí, o Acesso ao Explorer é mobile para quem quiser ter o acesso ao web e tem o nosso plano Pro para isso. Os investimentos no exterior pela Evo são mostrados na carteira automaticamente ou manualmente? Automaticamente, tá? Se você vinculou com o multibroker do Trade Map, você vai ter esses ativos aí de forma automática dentro da sua carteira, tá? Você não precisa inserí-los de forma manual, não. Beleza? Sem Pro não será possível usar nada do computador web? Não, tá? Para você acessar e ter acesso à web, você precisa estar dentro do nosso plano profissional, tá? Porque a gente entende que a versão web ela é uma plataforma que é muito profissional, tá? Então, ela faz jus a isso. Então, o Acesso ao Explorer, que tem o valor mais acessível, é para você ter tudo aqui do seu celular. Para você ter acesso à web também, você precisa fazer parte do Pro. Pessoal, você ficou alguma pergunta para trás? Manda aqui para mim, tá? Porque está com muita pergunta aqui. Não está fácil de gerenciar tudo isso, não, tá? Me ajudem aí. Acabei de comprar. Como faço para ele funcionar? Eu tenho o beta e ele mostra que eu sou assinante. Charles, olha aí o seu aplicativo. Mas você está usando o aplicativo da loja ou o aplicativo do beta lá? Pega o aplicativo da loja que você já vai ter todas as funções habilitadas, tá? Deixa eu ver aqui. Tenho 10 listas já criadas no plano. Se eu assinar o Plano Explorer, eu manterei as listas? Não serão perdidas, eu terei que criar novamente. Não, você mantém, tá? A ideia é manter. Você consegue evoluir com isso, tá? Você não vai perder as informações. Deixa eu ver aqui mais o número de vocês. Pessoal, se ficou alguma para trás, manda aqui para mim, tá? Michel falou, me responde. Manda aqui de novo, por favor, que eu ajudo. Na versão Explorer, o gráfico se move em tempo real porque na versão gratuita ele fica congelado. Então, a partir do nosso plano PROC, o gráfico fica assim, tá? Mas assim, se você olhar aqui, o gráfico está acompanhando, ele tem um leve delay, tá? Mas no nosso plano PRO, isso não tem, beleza? Mas olha aqui o gráfico. Deixa eu até abrir o gráfico aqui, ó. Até para ajudá-los em relação a isso. Você tem os gráficos aqui bem atualizados, ó. Quase sem delay nenhum aqui a partir do plano Explorer, ó. Eu estou olhando aqui em um time frame de 15 minutos, tá? sem delay aqui. Ó, até um minuto. Ele está com informações aqui de 3h33, olha aqui. Já utilizo desde o começo de 2019, muito contente com tudo. Show de bola. Posso cancelar em qualquer momento? Sim, tá, Dionysio? Se você ver que por algum motivo não é para você, você não gostou das funcionalidades, é só pedir o cancelamento, tá bom? É claro, tem o período de garantia que você tem de 7 dias, tá? Depois disso, aí tem que ver o plano que você aderiu, né? Se for o plano mensal, beleza, você consegue cancelar ali e não vai ter uma próxima recorrência, mas se passou da garantia, você assinou um anual, aí você vai ter que esperar acabar isso daí, tá? O valor pago já foi. Então é importante ter essa ciência, tá bom? Olha aqui, pessoal, estamos vendo muitas dúvidas de clientes que não receberam a cobrança no cartão. Se não recebeu a assinatura, se não recebeu a assinatura e não foi concluída, é só tentar novamente, tá? Então, tinha algumas pessoas que estavam com problemas aí para fechar o trade map, tá? Algumas bandeiras de cartões não estavam funcionando. Então, se você não recebeu a cobrança do seu cartão, se você não recebeu o e-mail com a confirmação, vá de novo, tenta de novo com o seu cartão até ter essa confirmação, porque se você não tiver, você não vai aproveitar essa promoção, tá bom? Vamos ver o e-mail para vocês, gente, se você não usa o Aero Explorer ou o Pro, é isso aí. Deixa eu ver mais dúvidas de vocês. Pessoal, se ficou alguma para trás aí, eu peço que mandem novamente para mim, porque tem muitas dúvidas aqui, tá? O que seriam notícias premium dos assinantes? Jean, é isso daqui, tá? É você... Deixa eu até mostrar aqui pelo web, tá mais fácil para mim. As notícias premium é você ter acesso a informações como a Reuters e o Estadão, tá? O Estadão Conteúdo, Broadcast, enfim. A ideia é exatamente você ter essas informações aqui, que elas são diferenciadas, tá? Elas são de veículos pagos, você não tem informação assim como nós temos da Reuters de uma forma gratuita, não. Isso é algo que o Trademap, ele paga para ter acesso, tá? Paga para passar pela sua base de assinantes. E você vai ter aqui informações relevantes para os investimentos, informações que estão ali praticamente em real time de quando ele foi lançado, né? Então, às vezes, você vê de um veículo que passou duas, três horas que a notícia aconteceu, já foi veiculada, ele vai demorar isso para propagar. E um outro ponto também, né? Tem curadoria de conteúdo, ou seja, você não vai correr o risco de ter uma fake news aí, tomar uma decisão de investimento e depois ver que não era aquilo. Então, a ideia é serem veículos profissionais que grandes corretoras, que grandes investidores usam e vai estar disponível aqui na palma da sua mão, tá? E, é claro, isso daqui ainda vai melhorar muito, tá? Coisa de receber notificação, olhando com os ativos que você tem na carteira, receber notificação de notícias atreladas a isso. Então, isso já está muito bom, mas vai melhorar ainda mais, tá? A ideia do Trademap é sempre trazer inovação e sempre ajudar vocês com aquilo que possa facilitar os seus investimentos, tá bom? Posso assinar o Explorer por mês e cancelar no mês seguinte, se for o caso? Sim, tá? Acabei de assinar o Pro, mesmo não sendo nada Pro. Sérgio, você vai se tornar Pro conosco, tá? A ideia é sempre ajudá-los aqui. E, putz, aqui no nosso canal do YouTube a gente tem muita coisa. Vocês vão ver mais novidades, novidades educacionais. Então, o Trademap, ele está só florescendo agora, tá? Com essa versão 3.0. Muitas mais novidades estão por vir. E a ideia é prover tudo o que você precisa, todas as informações que você precisa na palma da sua mão ou na versão web para que você consiga ali ter bem os seus investimentos, tá? Tanto de ativos de Brasil, ativos internacionais, ter a sua carteira, enfim. A ideia é exatamente essa. Vai ter versão free, sim, tá? Nós continuamos com a versão free que é a nossa versão starter, tá? A partir de amanhã, todo mundo que não assinou a versão Explorer ou Pro vai sofrer esse downgrade e vai vir aqui para a nossa versão starter, que vai ser a melhor plataforma gratuita do mercado, sim. Mas as funcionalidades premium, assim, do Trademap vão estar dentro da nossa versão Explorer e Pro. A versão do portal web fica disponível só para a versão Pro? Sim, tá? É uma versão profissional que nós temos aí e tem a versão web, tá? Está dentro do nosso plano Pro. Tem gente que está perguntando aqui quais são as corretoras, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Operadoras, por favor. Opa. Operadoras, por favor. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui. A gente tem a Guide, o BTG, a XP, a Avenue, a Credit Suisse e a MyCap, tá? São seis corretoras que já estão disponíveis. A Mercado Bitcoin está para vir aí para você conseguir operar Bitcoins aqui pelo Multibroker Trademap, beleza? Deixa eu ver mais dúvidas aqui. Então, mostra no seu celular o gráfico se movendo com a tela, por favor, claro. Deixa eu só ajustar aqui. É que o gráfico aqui é de um minuto, ó. Estou com a JBS aqui. Que isso, JBS. Estou com o gráfico de um minuto aqui. Ele está se movendo e olha aqui o período aqui embaixo. Está vendo, ó? 15,37 aqui, mas tem a evolução que veio para cá. Está bom? Gostei dessa de se tornar a Pro. A Pro é muito top, mas ficou pensando se não é muito robusta pois eu estou iniciando. Marco, você pode ver, tá? É muito interessante porque tem todas essas informações, mas se você ver que não é ainda momento para a Pro, você pode fazer o upgrade depois e tem a nossa versão Explorer, tá? Então, isso fica ao seu encargo aí de escolher, beleza? Tem tanto o Explorer, se você quer ter acesso a mais informações tudo aí no seu celular ou se você quiser a Pro para ter muita informação na web, você tem isso também, tá bom? Gostaria de saber como entrar em contato com o suporte. suporte.trademap.com.br ou pode nos chamar lá no direct do Instagram também, tá bom? Deixa eu ver. Cheguei atrasado a opção minha carteira. Continua sendo atualizado no modo free? Sim, tá? Você continua tendo a sua carteira ali, só que o que muda, né? Uma coisa é você ter uma carteira que mede sua variação e outra coisa é uma carteira cotizada, tá bom? Então, a carteira cotizada é aquela que vai levar em conta os dividendos, as vendas parciais com o lucro que você teve. Então, essa é a ideia, você acompanhar ali por timeframes diferentes também a rentabilidade da sua carteira. É, do jeito que tá agora free, vai perder algumas funcionalidades? Sim, tá? Investimentos no exterior, por exemplo, se você acompanha, você não vai conseguir acompanhar. Se você acessar, avalia a lâmina com as informações das empresas, né? Então, putz, eu tô com o JBS aqui, tô vendo a lâmina dela, isso daí você vai perder, tá? Isso faz parte do nosso plano Explorer, tá? Essas informações fundamentalistas, beleza? Tem, inclusive, aqui, ó, no nosso site, www.tradenware.com.br barra planos, tudo isso pra você entender aí o que que tem em cada uma das versões. Na versão gratuita, será possível verificar as ações sobre dividend yield, altas e baixas? Altas e baixas, sim, tá? Dividend yield, eu preciso confirmar. Não dá pra saber tudo, tá, galera? Eu tenho muita informação, mas isso eu ainda preciso validar, tá bom? Bom, tem muita gente que tá pedindo isso, né? Alguma versão web aí pra quem assinar Explorer, enfim. A gente não tem nada pra agora em relação a isso, tá? Se você quer ter acesso ao web, no momento, você tem que assinar a versão Pro. Tem muitas pessoas que estão pedindo mais versões e tudo mais, pode ser que nós venhamos a ter mais, de novo, né? As condições diferenciadas de lançamento é só agora até 23.59. Então, se pra você, o web é algo interessante pra ter aí, considera a versão Pro, porque você vai ter dentro dele. Deixa eu ver aqui mais dúvidas de vocês. Vou ter meus ativos da Avenue na carteira, na versão Explorer? Sim, tá? A partir da versão Explorer, você consegue ter ativos internacionais e, sim, você vai ter ali os seus ativos da Avenue, tá bom? Pessoal, se ficou alguma dúvida pra trás aí, pode mandar aqui pra mim. Eu tô tentando filtrar aqui. Eu consigo criar a lista de FIIs apenas de laje corporativa sem precisar adicionar um por um? Ainda não, tá? Você ainda tem que adicionar um por um, tá? Mas, sim, a ideia do Trade Map é trazer cada vez mais filtros pra vocês pra ajudar em tudo isso. Beleza? A função de opções, ela tá na nossa versão Pro, tá bom? O módulo de opções, ela tá dentro da nossa versão Pro por ser aí algo pra mais profissional, né? Alguém que vai mexer com esse vídeo de derivativo ou tá dentro do nosso plano Pro. Quais são as ferramentas do próprio análise técnica? É o Trading View, tá? É o Trading View que tá aqui. Deixa eu, inclusive, mostrar pra vocês. É o próprio Trading View, tá? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Eu já mostro, tá bom? Mas é o Trading View, ó. Análise técnica, você vai ter aqui o próprio Trading View aqui dentro, tá bom? Qual período de tempo o Trademap faz a sincronização com o SEI? Bom, todos os dias o Trademap faz a sincronização com o SEI, tá? Só que a informação pra aparecer no SEI, ela pode levar até dois dias úteis, que é o tempo de liquidação de um ativo pra aparecer lá. Uma vez que aparecer, o Trademap vai replicar na sua carteira, tá? Por esse motivo, que ter o nosso multibroker, né? Usar alguma corretora que tenha o nosso multibroker é melhor, porque como você vai originar a operação pelo Trademap, fica muito mais fácil do Trademap já colocar isso na sua carteira, tá? Praticamente instantâneo, então você não depende do SEI. Deixa eu ver aqui mais uma de vocês. Valor-alvo médio continuará na versão free. O que seria o valor-alvo médio? Miguel, se quiser colocar aqui pra gente, por favor. Mas se for esse dado aqui de consenso de mercado, isso daqui, não, tá? É a versão Explorer, pra você saber ali, putz, o quanto que os analistas estão estimando pra aquele ativo, tá bom? Pessoal, se for alguma dúvida pra trás, manda aqui. Vai ser um prazer responder vocês, tá? Posso assinar pra galera que eu quiser? Sim, tá? Você pode assinar o momento que você quiser. O fato é que essa promoção aqui, ela é válida até hoje às 23h59, tá? Nessas condições. A partir do dia 11, a meia-noite e um, já são condições diferenciadas, tá? O preço será outro. Até por isso que nós estamos aqui fazendo live pra vocês no meio do dia, pra tirar as dúvidas, pra aquele que vê que faz sentido, que vê valor dentro do Trade Map conseguir, garantir a sua vaga com esse desconto, tá? Garantir a sua assinatura. E pra aqueles que, enfim, não acharam que tá num momento interessante agora, não tem problema, tá? Você pode esperar e depois assinar, beleza? Essa questão de agora é exatamente essa do preço, tá? Se você quer ter acesso a algo que é bom, que pode te ajudar nos seus investimentos e com valor acessível, esse é o momento. Show de bola? Conta comigo. No plano Explorer, você vai adicionar ações da Bolsa Americana na carteira mesmo que esteja custodiada por uma corretora que ainda não está integrada com o Trade Map, por exemplo. Sim, tá? Você vai conseguir lançar manualmente esses ativos, beleza? A partir da versão Explorer. Você já consegue isso pra ativos aqui no Brasil, mas vai conseguir também pro exterior. Pessoal perguntando se o Explorer tem Fibonacci? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Porque é algo mais avançado aí pra análise gráfica. Enfim, tem muita coisa aqui pra análise gráfica. Eu vou até mostrar pra vocês. Olha aqui. Tem muita coisa. As médias móveis, parabólico, MACD. Enfim, tem muita coisa. Mas o Fibonacci. Ainda não, por ser um recurso mais avançado, tá bom? Então, para o Explorer, eu posso adicionar artigos da corretora Evernon, por exemplo, e vou poder fazer isso a partir de quando? Mário, a gente já tá liberando isso pros nossos assinantes, tá? Esse, por exemplo, essa assinatura aqui desse celular, ela já tá disponível, tá? Então, pros outros, eles vão ser disponíveis, tá? Pros assinantes, eles estão sendo liberados aí, tá? Acho que até o fim da semana vai estar liberado aí pra todo mundo. Show de bola. Pessoal curtindo aí o custo-benefício. Qual versão está ativa hoje? Bom, essa que eu tô usando aqui é a versão Pro, tá? Tanto pra mostrar aqui o web pra vocês, como o Explorer, tá bom? Deixa eu ver mais dúvidas aqui. Qual a versão do Trading View do plano Pro? Putz, isso eu posso ver aqui internamente, tá? Mas é a versão do Trading View que traz, enfim, inúmeras informações e dá pra você colocar muitos indicadores, tá vendo? Tem aqui volume, média móvel de 200 períodos, de 9 períodos, de 21 períodos e tem também aqui outros indicadores que você consegue adicionar. Tá vendo? MACD, ViewUp, putz, tem muita coisa aqui que dá pra você inserir, tá bom? Entendi. Bom, essa não... Deixa eu até olhar aqui se tem Fibonacci. Não, essa não tem Fibonacci, tá bom? Show de bola. Tem pessoas aí que já estão procurando pelo nosso suporte, tá ajudando. É isso, galera. A ideia é exatamente essa, é ajudá-los. O pagamento do cartão online não está sendo aceito. Alexandre, procura aí pelo nosso suporte, tá? Que eles vão te ajudar aí em relação a isso, tá? O cartão online, você diz cartão virtual? Procure aí pelo nosso suporte, porque alguns estavam com problemas aí mas o pessoal já acertou, tá bom? A gente está perguntando isso daqui, né? Depois de um ano o valor vai subir e a gente ainda não tem isso definido, tá? Então aproveita agora, aproveita esse momento aí que você consegue fazer parte das assinaturas do Trade Map aí com esses valores diferenciados e daqui a um ano a gente não sabe o que vai ser. Mas claro, quem já é assinante vai ter condições diferenciadas em relação ao preço que estiver sendo praticado lá na frente, tá? Isso é fato. No meio da assinatura tem uma opção de cupom? Então, o cupom é esse valor, né? O valor que a gente está agora já é um valor bem acessível, tá? Em relação ao valor cheio, tá vendo? O Explorer vai estar disponível a partir de R$40 por mês. O Pro vai ser, a partir de amanhã, R$170 por mês. Então, esse é o cupom, tá? Esse valor que já está disponível para vocês é a nossa melhor opção, é o nosso melhor preço, tá? E os cupons, eles podem até acontecer, mas depois, tá? Depois que tiver o lançamento oficial, a partir de amanhã. E ainda assim, não vai chegar perto desse valor que está agora, tá? Então aproveitem aí, se você gosta do Trade Map, se vê que faz sentido para aproveitar esse momento aí e essas condições. Show de bola. Beleza. Bom, pessoal, mais alguma dúvida por aí? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Aproveitar para tomar uma água aqui. Estou falando sem parar quase uma hora. A versão paga não tem bugs. Então, Daniel, quando a gente muda de versão, né? Como o Trade Map mudou, foi de uma versão que era uma coisa e essa versão agora é muito maior. Vêm alguns problemas, sim, tá? Mas boa parte deles já foram ajustados e a ideia é resolver isso ainda mais, tá? Para que você tenha a melhor plataforma tanto para a versão paga quanto para a versão gratuita, tá? Mas sim, as funcionalidades de quem é Pro são funcionalidades que já estão robustas ali e majoritariamente sem problemas, tá bom? A versão Pro terá mais novidades? Não só a Pro, mas o Comet Explorer também, tá? Porque quem conhece o Trade Map sabe o quanto que nós somos fascinados pelo mercado financeiro e por trazer o de melhor para vocês, né? Então, o que eu já posso antecipar é que vai ter multibroker aí com outras corretoras de criptomoedas. Você vai conseguir, pelo Trade Map, comprar ativos de renda fixa, fundos de investimentos. Você vai conseguir acompanhar ativos do exterior, tá? Mas sem ser do mercado americano, de outros países, você vai conseguir também. Então, a ideia do Trade Map é sempre evoluir e quem é nosso assinante, tanto o Explorer quanto o Pro, vai conseguir se beneficiar de tudo isso. Beleza? É isso aí. A intenção é nunca ter bug. E pode acontecer, tá, galera? O fato é esse. Não existe um aplicativo que seja perfeito, tá? Principalmente com todas as mudanças que teve o Trade Map. Mas a ideia é ter uma equipe de mais de 100 pessoas aqui para conseguir resolver tudo isso. Leila, assinei o Explorer. Eu posso zerar minha carteira e fazer a inclusão dos meus ativos manualmente? Sim, tá? Se você quiser, é só chamar o nosso suporte, informe lá o seu CPF, zeram a sua carteira. E você, se quiser fazer o lançamento manual, você pode sim, tá bom? Olha, o Paulo está dentro do barco. É isso aí. Bem-vindo para o barco. Sincronização. O app só puxou os meus investimentos em RF, da NGCI e da BTG. Por quê? Então, os investimentos em renda fixa, alguns deles, né, o que tem o selo Cetip Certifica, o app, ele consegue trazer para você, né? Tesouro Direto, ele consegue trazer para você. Mas tudo que não tem o selo Cetip Certifica, você tem que inserir de forma manual, tá? Então, pode ser que esse LCI do BTG, ele tenha o Cetip Certifica e por isso ele veio. Mas se não veio, automaticamente você consegue inserir esse ativo de renda fixa de forma manual, beleza? Antônio, eu poderia explicar rapidamente como seriam as opções no PRO? Então, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, não é assim? Opções. Você tem aqui todo o acesso a opções, tá? Isso você vai ter tanto na nossa versão web quanto na versão mobile. Aqui eu estou mostrando pela web e você clica aqui em um ativo. Petrobras, por exemplo, muitas pessoas gostam dela e você tem aqui todas as informações, né? Tem todos os ativos, você vê se ele está in the money, out the money, por aqui. Você vê se ela é uma opção americana, uma opção europeia, você vê strike, você vê negociação, você vê as gregas aqui, você consegue ver as curvas, né? Curva de volatilidade, para saber o preço de opção, a curva smile, você consegue simular aqui estratégias e ver qual que é a melhor estratégia, se você acha, por exemplo, que o preço do ativo vai subir e a volatilidade vai cair. Então, tudo isso está disponível aqui para vocês. Tem um interesse específico no mercado de opções, não tem um plano alternativo sem ser o PROC quanto no mercado de opções? Não, Gelson. Nesse momento, o que nós temos é dentro da nossa versão PROC e a versão profissional, tá? Nós entendemos que, por ser um derivativo e tudo mais, são informações aí profissionais. Só para você ter uma ideia, né? Não tem nenhum outro app gratuito que traga essas informações, tá? Você vai ver outros aplicativos que tragam informações de opções ou você vai pagar aí mais de R$50 por mês só para opções, tá? Acho que a grande ideia é você enxergar o valor agregado que tem dentro do Trade Map, tá? O quanto de coisas, o quanto de funcionalidades que ele reúne em um só lugar e o pouco que você vai pagar por isso. Olha aí, o Alexandre conseguiu. Falou que não estava conseguindo, falou com o nosso suporte e deu certo. Parabéns, Alexandre. Bem-vindo a bordo. Esse acesso é só no PROC? Sim, a versão web que essa que eu estou mostrando para vocês, ela é PRO, tá? Mas a versão mobile você tem aí a partir do Plano Explorer, tá? Que você tem tudo aqui do mobile disponível para você. Beleza? Pessoal, se ficou alguma dúvida aí, manda aqui para mim, tá? Já deu uma hora para a gente encerrar aqui essa live. Falando de pagamento do Leão, se está em desenvolvimento de funcionalidade. Sim, muita gente pergunta sobre isso e, enfim, a ideia é a gente trazer ainda mais conteúdo de valor para vocês aqui dentro, tá? Não posso falar especificamente sobre isso, mas a ideia do Trade Map é sempre se reinventar e melhorar tudo aquilo que ele produz, tá bom? Sim, se você assinar o Plano Mensal, você consegue, sim, continuar com esse valor promocional daqui para frente, tá? Então, enquanto ficar vigente a sua assinatura mensal, você consegue manter esse valor, tá bom? Parabéns pelo suporte. Vou aguardar eu sincronizar a carteira. Eu já agradeço. Acompanho o Beto, gostei muito. Charles, conta com a gente, tá? A ideia é exatamente essa. Eu sei que é um volume gigantesco de pessoas que estão aqui conosco. Às vezes é difícil dar um bom suporte, mas a gente se esforça a trazer mais pessoas, a fazer um mutirão, a fazer lives como essa no meio do dia para tirar as dúvidas de vocês, ajudar o máximo que for. Para que se fizer sentido, você entre no bar conosco. Se não fizer, não tem problema. Temos aí a melhor plataforma gratuita do mercado, tá bom? Olha aí, mais um embarcando. Galera, quem embarcou aí, tem uma galera aqui, quem embarcou no Trade Map, coloca um hashtag embarquei. Coloca aí, eu quero saber quem está aqui e já embarcou, tá bom? Sou pro e estou super feliz. Danilo, conta com a gente. A ideia é sempre ajudá-los aí e trazer o de melhor aqui, tá bom? Olha aí. Hashtag embarquei. Olha aí. Show de bola. Embarquei. Olha aí. sensacional. O Eduardo Proventos. Sim, você tem Proventos aqui. Deixa eu até mostrar isso aqui. Cadê a pergunta dele? Proventos de forma gráfica. Oi, Edu. Olha aqui os Proventos, tá vendo? Você consegue acompanhar aqui os Proventos dos seus ativos ao longo do tempo, tá? Tanto de forma gráfica, aqui mês a mês, como também se você quiser uma tabela com tudo isso, você tem acesso a essas informações. Beleza? Olha aí. Hashtag embarquei. Hashtag embarquei. Show de bola. Bom, pessoal. Deixa eu ver aqui. A gente está falando a versão do Explorer vai sincronizar ativos com mais de três anos, não sei, ou terão que ser feitos de forma manual após algum período. A ideia é sincronizar tudo isso, tá? Eu vou ver aqui internamente e respondo vocês, tá? Inclusive, eu posso colocar até lá no Telegram. Se você não está no nosso grupo do Telegram, aproveita o nosso link que está aqui no perfil, está aqui na própria descrição desse vídeo, você consegue fazer parte lá, que eu vou apurar aqui dentro e passo para vocês, tá? Realmente não dá para saber de tudo, tá? Eu tento ao máximo saber aqui, mas tem coisas que eu tenho que perguntar internamente para não dar uma resposta para vocês que não vai ser certa, tá? Eu prefiro validar com eles assim que eu tiver resposta, eu coloco lá no Telegram para vocês. Só tem a opção de assinatura por cartão? Sim, tá? Nesse momento, é por cartão para ter uma dinâmica melhor e tudo mais. Tem pessoas que estão pedindo boletos e tudo mais, mas isso vai vir depois. Para aproveitar esse lançamento, para aproveitar esse valor de agora, tem que ser via cartão. Beleza? Imagina, o app tem duas semanas a versão Starter seria essa que estou usando habitualmente. Daniel, então, se você está usando a versão 3.0, a versão nova, o que você tem no seu celular é a versão Explorer, tá? Essa é a versão Explorer com todas as funcionalidades. É claro, tem coisas ainda que estão sendo liberadas como ativos no exterior que já começou a ser liberado hoje. Mas você vai ver a partir de amanhã com o Starter que você vai ter um downgrade ali. Então, ativos internacionais você não vai ter, análise fundamentalista de ações, de fundos imobiliários você não vai ter também. Então, dá uma enxugada e você vai ter ali a melhor plataforma gratuita do mercado. E a partir do Explorer você vai ter ali tudo de melhor que o Trade Map tem. O pessoal embarcou aí, isso aí, show de bola. Embarcados. Kleber também embarcou. Isso aí. Hashtag embarquei. Galera, é isso, tá? Eu vou finalizar por aqui. Já ficamos aqui uma hora e cinco minutos. Eu espero que tenha sanado as dúvidas. Se ainda tem alguma dúvida, galera, procura pelo direct lá no Instagram ou suporte rovatrademap.com.br Manda algum sinal de fumaça, alguma coisa que a gente vai responder vocês, tá? De novo, aproveitem aí essa promoção, tá? Aproveitem esse valor especial. R$25,00 por mês a partir no Plano Explorer e a partir de R$100,00 por mês no Plano Pro. Beleza? Então, é isso. E se você embarcou no Trade Map, galera, comenta lá no nosso último post do Instagram, hashtag embarquei. Só para que a gente saiba quem está dentro do barco com a gente, tá bom? Então é isso. Obrigado por estarem aqui e uma ótima tarde. e uma ótima tarde. E aí e uma ótima tarde.